Bom gente, antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecerem o canal dos Irmãos Cominote Lá tem muitos vídeos bem legais para vocês, tá bom? O link dele está aqui na descrição do vídeo e também está fixado nos comentários Recomendo muito esse canal, é muito legal, então inscreva-se, ative o sininho, deixe o like Porque é muito importante, vamos lá conhecer, tá? Minha, o que eu vou fazer? Eu não estudei nada pra foto, eu vou tirar um zero bem grande Olha, o que eu vou fazer, gente? Não estou entendendo nada desse conteúdo também, gente, pode O que é possível, meu Deus? Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, um vídeo de estudos E dessa vez estarei trazendo para vocês algumas dicas que todo estudante deveria saber É mesmo, é? Bom gente, são dicas bem variadas que vão ajudar a você a tirar nota boa Ser melhor nos seus estudos, ter mais concentração Que é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa Se você gosta de vídeo de estudo, já vem aqui deixando seu like Porque é muito importante Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificações, tá bom? Porque assim que eu postar um vídeo novo, vai chegar no seu celular E você vai receber todas as novidades aqui do canal No Instagram, que está aqui na descrição, tá bom? É muito importante você me seguir no Instagram Porque quando eu não estou aqui no canal, eu estou por lá Então é isso, gente, vamos conferir o vídeo Estou aqui com o meu caderninho abençoado para me auxiliar E dessa vez são seis dicas para vocês se sair bem nos estudos Bom gente, a primeira dica é para vocês sempre revisarem o conteúdo Gente, não deixem de última hora para vocês estudarem Para vocês revisarem o conteúdo, tá bom? Tipo, no outro dia tem prova e você vai estar revisando hoje Não gente, vai revisando cada dia um pouquinho Nem que seja uma frase, mas revise um pouquinho a cada dia Porque se você for revisar um dia anterior daquela prova Daquele teste, daquele trabalho Você não vai se concentrar e não vai tirar uma nota boa E não vai decorar o conteúdo na mente Então sempre vai revisando Porque isso é muito importante Segunda dica é para vocês terem um tempo para estudar Gente, marca aí no relógio de vocês Na agenda de vocês, enfim Todo dia um horário para vocês estudarem Por exemplo, ai, todo dia eu vou estudar às cinco e meia da tarde Então todo dia às cinco e meia da tarde Você pega seus materiais e vai estudar Porque é muito importante que isso vai fazendo você Ter uma capacidade melhor de desenvolvimento na escola Porque você vai estar estudando lá e vai ter um horário certinho para você estudar em casa Isso também vai desenvolvendo a sua responsabilidade Isso é muito importante Gente, a terceira dica é a que eu considero mais importante de todas Que é descansar, tá bom? Não adianta você querer estudar, revisar, se sair bem naquela prova, naquele teste Se você não descansou, se você não teve um momento para você se preparar, sabe? Então sempre descanse, durma, tá? À noite, tem um horário certinho para você dormir, para acordar no outro dia para a escola bem disposto Porque se você ficar lá dormindo tarde para acordar cedo Gente, zero condições Você não vai sair bem na escola nunca Bom, gente, a próxima dica é você ter um cantinho para você estudar Nem que seja ali na sua cama, em uma mesa da sala, na mesa da cozinha Enfim, tenha um lugarzinho para você estudar Porque isso é muito importante para você se sentir confortável, tá? O importante também é esse, você ter um lugar para estudar e que você se sinta confortável Falando em conforto, tem gente que gosta muito de estudar ouvindo aquelas músicas ambientes bem light Então testa aí, tá bom? Eu já testei Funcionou mais ou menos comigo, então você pode testar para ver se funciona com você Esse também é uma coisa muito importante Você sempre estar testando táticas para você sair melhor Alguma vai servir muito bem para vocês A quinta dica é para você sempre estar fazendo pausas Para você comer, beber uma água Para você descansar um pouco a mente, sabe? Aquelas pausas de 5 em 5 minutos Então, faça aquelas pausas Porque é muito importante, sabe? Você pega, tem uma pausa, vai ali beber uma água Vai comer alguma coisinha Depois você volta, continua a estudar, continua a revisar Porque isso é muito bom Que não adianta você só ficar ali ligado naquilo, sabe? Vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar Você também não é uma máquina, você também não é um robô Você precisa de um momento para descansar, respirar Então é isso, gente Estude, mas faça pequenas pausas para você descansar a mente E a última dica, mas não menos importante É você sempre ter uma organização Tanto no lugar que você vai estudar Tanto no caderno, no resumo, enfim Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de organizar o caderno, tá? Se vocês quiserem que eu faça algum study vlog Comente aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, deixa aí Porque talvez eu faça Mas enfim, gente Eu gosto muito de organizar o meu caderno Porque para mim isso é muito importante Para mim estudar, para me revisar Então tenha um caderno organizado Marque com marca-texto Com lápis de cor Enfim, decore com bastante cor Porque na minha opinião, gente Cores ajudam muito na hora de estudar Você marcando os pontos importantes As palavras-chave que vai fixar bastante na sua mente Bom, gente Eu espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixe aqui nos comentários Que eu vou responder vocês Mas é isso Inscreva-se aqui no canal Se você não é inscrito Deixe o seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos E é isso Até o próximo vídeo E... Fui!